Quero voltar pro meu sertão Meu tangará vem por casão Vou lá e dançar, chora o chorão O sábio é meu ranchinho Lá na beira do caminho Onde mora o meu vizinho Que não cansa de esperar Lá na bachada, cachoeia, joa, joa Repretindo a luz da lua Gatiando o ribeirão E o curando vai gemendo lá na areia Comprimenta a lua cheia Que é a luz do meu sertão Eu quero ver as paisagens de manhã ao natural A noite muito linda no clarão do seu luar E eu não vou sonhando dentro do grito cultural Pois noite nós somos lá no farão do areial E lá muito distante grita em gêmeo ouro tal Trazendo arrepio e maldicendo a cor do mal E quando os galos cantam nas quebradas É madrugada Repita lá no tronco, fica a pau A lua branca vai sumindo no horizonte Escondendo atrás do esponte Chega a noite e ao final A passarada vai fazendo serenata Alegrando toda amada No lojeio marginal Na Natalmeia eu quero ver o arassalina Caneleira, o joruti Na paineira, o vento e viva E a cachoeira, a cristalina e corredeira A morena, a espigueira Que é a flor do meu Brasil